Por favor, eu não gosto que erga um tom de voz na minha casa. Eu não estou preocupada se você gosta ou você não gosta, Fausta. Eu estou lhe avisando. Não me obrigue a chamar os criados. Pode chamar os seus criados. É melhor que chame. O que eu tenho a lhes dizer é ótimo que eles ouçam. Eles vão finalmente saber quem é a patroa deles. Eu não estou entendendo nada. Deixa eu de ser ingênua, Fausta. Não faça essa cara de anjo barroco na minha frente, não. Você sabe muito bem por que eu estou aqui. Eu vim aqui esclarecer uma situação definitivamente, de uma vez por todas. Eu nunca vi absurdo maior. Mas por que cargas d'água eu iria me aliciar a seu ex-marido? Para me afastar do Álvaro, como você sempre fez. Do Álvaro? De desculpe, Marta, mas você está um pouquinho exaltada. Eu não estou um pouquinho exaltada, não. Nem um pouquinho, nem muito. Eu estou indignada. Indignada estou eu de você achar que eu sou capaz de usar métodos tão baixos para atingir uma coisa tão sem propósito. Você é capaz de coisas muito piores, Fausta. Ah, não. Não, não. Marta, pelo amor de Deus, eu jamais seria capaz de me envolver com um homem como esse seu ex-marido. Como é mesmo o nome dele? Antenor? Menezes. Menezes, isso aí. Ele esteve aqui, sim, a bem da verdade, mas eu não recebi. Mandei enxotá-lo da casa. Não foi o que o seu sobrinho disse. O pronto? Ah, mas meu sobrinho é inteiramente louco. E mais louco é você se acreditar nas histórias que ele inventa. Ele é um doente. E eu tentei ajudá-lo durante todos esses anos, mas chegou uma hora que ficou insustentável. Ou ele não falou pra você que eu o expulsei. Falou, falou, sim. Ah, e você acreditou em tudo que ele disse? Pra envenená-la contra mim? Ora, interferir no seu relacionamento com o Álvaro, isso é coisa do passado. E tem mais, se você não sabe, fique sabendo. Se alguma vez eu me meti, foi porque as filhas dele achavam que você não era a mulher ideal para o Álvaro. Não, isso não é verdade. É verdade, sim. E depois você fala desse seu relacionamento com o Álvaro como se houvesse alguma coisa de concreto. Que eu saiba, ele sumiu, saiu por aí, viajou, desapareceu. Não, não, ele está na Argentina. A Argentina, México, Bolívia, eles sempre ficam inventando alguma coisa. Isso não é verdade, nós temos nos falado quase que diariamente. Ô, Marta. Um Álvaro. Você pode ter melhorado na aparência, mas a suficiência continua a mesma. Você é uma ingênua. A única coisa que prendia o Álvaro aqui eram as filhas que agora não precisam mais dele porque estão casadas. Eu não acredito que ele vá voltar tão cedo. Ele deve estar fazendo um tour pelos cassinos da América do Sul com uma rumbeira a tiracolo. Ele sempre foi assim. Mesmo quando ele era casado com a minha irmã Eugênia, que foi a mulher que ele mais amou, ele desaparecia durante meses. Não, isso não é verdade. Você diz isso porque você nunca foi amada. Eu? Nem nunca amou, porque se você tivesse amado um dia, você saberia que nem um terremoto abalaria duas pessoas que se amam. Terremoto? Ai, meu Deus, como me espanto essas suas imagens literárias. Você se tornou uma mulher fina, mas você diz cada coisa. Terremoto? Ah, Marta. Na verdade, o Álvaro enjoou de você e foi embora. Cuide do seu trabalho e esqueça do Álvaro. Se você não consegue esquecer o Álvaro durante 25 anos, eu não vou conseguir esquecer em uma semana. Se eu não consigo esquecer o Álvaro durante... O que você quer dizer com isso? Entenda como você quiser. Eu não sou tão ingênua quanto você imagina. O seu sobrinho pode ser louco, o meu ex-marido um canalha, Mas se você fizer uma coisa contra mim, eu posso botar você na prisão. Você está me ameaçando. Eu tenho provas que foi você que botou fogo naquele carro. Foi um ato criminoso. Portanto, um dedinho contra mim e você vai se ver comigo. Agora eu vou embora porque eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Marta, quando você estiver mais calma, você volte para nós conversarmos com duas pessoas civilizadas. E depois, o meu amigo Gabriel Alencastro está voltando e eu recomendei você a ele. E ele está disposto a abrir novos negócios. Eu não preciso das suas recomendações. Eu não preciso das suas recomendações.